O coelho maluco que veio para o jantar Eu estou cercado, estou sem sair, eu tenho que fugir daqui Eu tenho que fazer alguma coisa Minha nossa, eles cercaram o coelho Sabe parceiros, eu estou em fase de treinamento Agora te peguei, você é um coelho morto Telegrama para Elmer Fudd O que foi, velhinho? Querido sobrinho, eu estou lhe deixando 3 milhões de dólares da minha herança Tio Louie Oh, que maravilha, estou rico, estou rico Observação, mas você não ganhará um centavo se machucar qualquer animal Especialmente coelhos Você está livre agora, coelhinho Vai viver livre, feliz na floresta Oh, Deus, estou rico Certo, galera, já chega, vem o fora, vai 3 milhões de dólares Jam South, agora já chega, vem owide É então, eu estou chamando, é só choque A Southwest É isso que eu tenhoко para seis Saia daí! Estouro seus violos! O que o tio Louie diria? Por favor, Sr. Coelho, volte para a floresta de onde veio. Seja bonzinho, Sr. Coelho. O que está tentando fazer? Você quase quebrou a minha cabeça! Eu vou ligar para o tio Louie. É isso que eu vou fazer. Telefonista! Telefonista! Você tem uma moeda? Telefonista! Telefonista! Me ligue com 1334... Ah! Então é você? Como vão as coisas? Por favor, Sr. Coelho, não ligue para o tio Louie. Eu não vou te machucar de novo, eu prometo. É, está bem. Mas preste atenção da próxima vez, gorducho. O que tem para comer essa espeluca? Comer? 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 Sou jeito folgado. Acho que me amedronta! Por aqui! Acho que não! Este gorducho está perdido! Abra essa porta! Abra! Eu vou pegar uma pneumonia! Abra! Abra! Eu estou... Eu estou... Ai, eu estou morrendo! Abra! Eu estou morrendo, por favor! Eu sou muito jovem para morrer! Abra! Ei! Ei! Essa encenação pode me render um Oscar! Diga a Deus! I'll do Louie, por mim! O que eu fiz? Três milhões de dólares jogado fora! Não morra, coelhinho! Por favor, não morra! Qual é, gorducho? Balança aí! Entrega especial! O seu tio Louie bateu as botas! Você agora é dono de uma fortuna de três milhões de dólares! Imposto somerança, dois milhões! Imposto do Exército, imposto de Estado, imposto... Levando tudo em consideração, senhor fica nos devido um dólar e noventa e oito! Por favor, envia-nos! Então você ficou sem nada, hein? Não, porque eu agora vou pegar você! Deixe! Esb聲! É! Esbえて! A gente está empregada. É! 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 Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Júlio. Ah, seu... Bem, eu vou nesta! Não desce aí, está muito escuro. Vamos lá. Uma boa lição para o mau coelho. Ovo de Páscoa. Feliz Páscoa. Ei, o que é que é lindo?